Olá amigos, começando mais um Madrigamers e hoje eu trouxe aqui um monte de promoção que tá rolando no AliExpress, gente. Tem muita coisa legal, preço baixo, que eles estão chamando de promoção de verão. Gente, eu tô com uma super gun aqui pra mostrar pra vocês, ó. Jama C-Box, que é um adaptador, gente, que você coloca na placa arcade de Neo Geo, né? Ou seja, a placa MVS. Tem um adaptador que você pode usar fonte de PC, ó lá, adaptador de fonte de PC. Aqui tá o botão liga e desliga, vermelhinho à esquerda. Ó lá, o botão serviço, teste e tal. Brilho, aqui tem o botão de aumentar e diminuir o brilho. E saída SCART, gente, tá? Olha que legal. E tem as duas entradas de joystick padrão SNK, cara. Cara, muito bacana, cara. Cara, isso é sensacional. Muito bacana. E ali tem o start do Player 1 e Player 2 também, separado. Cara, muito bacana. Olha aí, gente, lembrando que isso aqui é saída SCART, tá bom? E você pode usar esse adaptador, que é de SNK, Mega Drive e Saturn para HDMI. Então, dali direto pode ir para HDMI. Vai ficar show de bola, ó. Isso aqui também é legal. Para quem tem Saturn, Mega Drive, Neo Geo, né? É... MVS ou seja o que for. E quem tem aquele adaptador de PC Engine para RGB, ele também funciona. Uma maravilha em HDMI. Tem aí no canal MadroGamers. Eu já fiz unboxing desse bichinho. Gente, o GDMU tá com preço, assim, absurdamente baixo. 198 reais. Vocês vão pagar 200 e pouquinho só com imposto. Olha que coisa legal, cara. Muito bacana. EverDrive de Mega Drive, 123 reais. Lembrando que todos esses produtos vão estar na descrição do canal. Blue Retro para Neo Geo. O link vai estar na descrição. Esse é o do Bitfinex. É novo. Porque tem também da Retroscaler, né? Que nem eu vou mostrar agora. Tem esse Retroscaler 3DO. Também, ó. 100 reais. Você vai poder usar aquele controlinho da 8-bit 2 igual do Mega Drive no 3DO. Jogar teu Street Fighter com 6 botões. Adaptador para Mega Drive, né? Com a entradinha de joystick do Mega Drive. Provavelmente funciona no Master System. Provavelmente. Olha, gente. Achei muito legal essa luminária do Mario Bros. Olha que bacana, cara. Olha aí. Vou botar um videozinho aqui. Ó. Ela pode ficar piscando. Pode acender direto. Só dá um toquinho nela. Cara, muito bacana. Controle 8-bit 2. Na loja oficial. R$157,00. Controle lindo demais. Você pode comprar com pintura. Pô, na época eu paguei R$25,00, cara. Né, ó. Tá R$180,00. Vai pra mais ou menos esse valor com imposto. Muito bom controle. Ele tem tanto Bluetooth, quanto ele funciona também no Wi-Fi. Beleza? Everdrive N8, que é o melhor Everdrive que tem na China agora. Você vai conseguir comprar sem pagar uma fortuna. Tem o mais baratinho também, R$228,00. Mas é melhor você já comprar esse. Que esse aqui tem mais... Por causa de 20 merres, né, gente? Menos de 20 merres. Você tem mais compatibilidade com jogos. Tá? Mas vai tá o outro também na descrição. Ambos são 60 pinos. Beleza? Sugador de solda. Esse é muito bom. Mostrei esse produto pra vocês. Cara, tô usando direto. Muito bom. Muito bom. Conversou pra SEGA Saturn, cara. Muito bom também esse Episcale. É muito bom. Ele deixa a qualidade em HDMI lindaço. Tem um botãozinho pra você colocar tela esticada ou tela quadrada. Que tem um monte de gente que não gosta. Eu uso as telas esticadas. Não tô nem aí. É o pessoal que é purista, né? Pode usar tela 4.3. Ele tem a chavinha. Controle de Xbox 360 PC. Serve também Android. Serve no bagulho todo. Cara, bacana. Tem branco, tem preto. Ó, o preto é R$32,00. R$24,00 o sem fio. E com fio, R$24,00 também. Olha só. R$157,00, cara. São 8 pilhas AAA e 8 pilhas AAA. Então, gente, são 16 pilhas por R$157,00. Mais carregador. Se você já tem um carregador, você pode comprar suas pilhas por R$117,00. Eu gostei, gente. Muito bom. Outro produto no Brasil, quem quer a bateria para Xbox 360. Vem o carregadorzinho junto. Muito bacana. R$33,00, cara. Um preço muito barato. Outro que eu não vejo esse preço há muito tempo. Retroescaler 2X. R$174,00, gente. Aproveite. Tá um preço muito bom. Com o cabo USB. Aí tem o vermelhinho, tem o azulzinho. Quer dizer, é a mesma coisa com a caixa ao contrário, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês. Muito bom. Cara, esses controles arcade eu estou doido para comprar. Controle arcade e uma peça. R$82,00. Ele é sem fio. Cara, parece ser bom. Compatível com Windows, Android e Macintosh. Parece ser legal isso aí, cara. Isso aqui é para botar no Mr. FPGA. E o bacana é que ele é a pilha, cara. Que eu não suporto o controle que é de bateria. Que daqui a um tempo está estragado e eu tenho que comprar bateria para ele. Pilha você já tem. Recarregava em casa. Pega e tal. Agora, gente, eu vou mostrar os produtos que você pode comprar em duas vezes. Isso aqui, gente, é uma placa de RGB. Essa placa, ela custa na faixa de R$400,00 e poucos reais. Então o vendedor ele dividiu em parte 1 e parte 2. Então você comprando duas vezes... Cara, tem um monte de gente que ainda não entendeu isso e ainda me perguntam. Madruga, eu não entendi aquele negócio de duas... Cara, eu não tenho o que entender, mano. Pelo amor de Deus. O produto custa R$400,00 e poucos reais. O vendedor dividiu em duas partes de R$200,00. Porque você não paga 92%. Você vai pagar 17% de imposto. Você só vai pagar o ICMS. Você não vai pagar o imposto de taxação. Que é aquele imposto de importação que você paga. Que vai para 92%. Você vai pagar 17%. Como assim você não entendeu? Tem um monte de gente que não consegue... Não entendeu. Eu acho que os vídeos estão bem explícitos, né? Então você compra ele duas vezes. Que aí... Como o pagamento vai ser dividido em duas partes. Porque você vai comprar parte 1, termina a compra. Depois você compra a parte 2, termina a compra. E manda os prints para o vendedor pelo chat. Que ele vai lá, compra aqui desse cara. Aí ele vai te enviar o produto. Pronto, é só isso, cara. Porque até 250 reais, ou seja, até 50 dólares, a gente só paga ICMS. Acima de 50 dólares, paga ICMS mais imposto de taxação. Que é o imposto de... Aliás, imposto de importação. Que vira 92%. Então você vai pagar 17% se comprar picado. Acho que está entendido isso aí, né? Já, pelo amor de Deus. E brincadeira, gente. Eu explico isso todo dia no grupo do canal. É inacreditável, inacreditável. Não acho que está muito bem... Acho que está muito bem explicado, né? Não é possível agora. Saiu um mod RGB para NES. Nintendo americano, beleza? É a mesma coisa o Saru. O Saru custa 500 e poucos reais. Então o cara dividiu em duas de 242. Então tem a parte 1 e a parte 2 para você comprar. Você compra 1, vai ali, compra agora, compra e finaliza. Depois você compra a parte 2, compra e finaliza. E manda o print para ele. Ele vai te mandar um produto só. Você não vai comprar dois produtos, né? Quer dizer, você pagou duas vezes de 242. Porque o produto para ele custa 500. Então é uma maneira de você não pagar imposto. Entendeu agora? Entendeu aí? Então está aí a dica. Aproveitem. O governo já percebeu. O AliExpress está começando a tesourar anúncios assim. Então aproveite. Que se não depois, ó. Beijo. Você não vai comprar se você quiser. Ah, e vai pagar mil porrada aqui no Brasil. Pissaiô, a mesma coisa. Você compra aqui o cartão, a plaquinha, blá, blá, blá. E compra o pissaiô separado aqui. Depois manda o print para o vendedor. Ele vai te mandar. Você pode reparar que os dois é o mesmo preço. 207,32. Ó, é o mesmo preço. Porque ele pegou os 400 e poucos reais lá e dividiu. Para você não pagar 92%. Entendeu? Então está aí. Está um vídeo muito bacana. Agora você iniciar. 2024 comprando coisas legais aí. Pagando pouco. Um pissaiô no Brasil. É mil pila, mano. 800 reais. Aí, ó. Aí você vai pagar 400 e pouco. Demora para chegar um pouquinho. Tem aquelas novelinhas da receita. Mas você já pagou imposto aí. Não vai pagar na entrada. Beleza? Se cobrarem na entrada. É só você ir ali e marcar. Que eu não vi ninguém sendo cobrado até agora, né? Tem um monte de gente que falou. Eu falei. Cara, manda o print aí. O cara mandou o print. Ah, é. Eu não paguei o imposto lá. Porque comprou em anúncio sem imposto. Aí você corre o risco, sim, de ser taxado no Brasil. Beleza? Aí são outros 500. Você não pagou o imposto lá. Na remessa conforme. Quando entrar no Brasil. Vai estar sem o selo da remessa conforme. Você vai pagar aqui. Todos que vieram falar. Ah, não. Eu paguei o imposto lá. Mas aqui me cobraram de novo. Cara, me manda o print dessa compra aí. É quando me manda o print. Ah, é. Não tinha o imposto descrito, não. Então fica difícil, né? Então é isso aí, galera. Espero ter mostrado coisas legais pra você. Se você souber mais de produtos em oferta aí. Manda no meu WhatsApp que eu passo aí no canal. Que isso aí é um jeito da galera ficar ligada nos produtos baratos, cara. Que hoje, cara, você tem que pagar pouco aí. Não pode pagar muito não. Que, né? Chega de enfadonhos na vida da gente aí. É isso aí, galera. Beijo do gordo. do cambio. Beijo.